Como diz o avô do poeta de São Luís, Antônio Esteva Algueiro, a farobeira nativa, meu avô, há mil e duzentos anos a pomba trouxe sua pequena semente pelo ar e plantou onde você está agora. Segurando a luz nos galhos, já se passaram incrivelmente por mil e duzentos anos, embora alguns moderados, diga que apenas cerca de mil, cobrindo sua própria área montanhosa nos arredores de Vista de Merlo, São Luís, da qual seu embrema vivo. Mas ainda está lá, temoso, como se estivesse apontando as origens do nosso país, sua essência, sua persistência sobre todas as mudanças. Por mais de duzentos anos atrás, pertencia a propriedade da família Agueiro, tradicional de Merlo, até quatro hectares que continuaram foram desapropriados. E agora estão em um espaço público, fantástico, mostrando a enormidade, a marca e as feridas dos anos, com galho que devido a seu peso tiveram que ser apoiado por parantes, e agora também atacado por falsos cravos do ar. Galhos velhos em forma de tentáculo, membros de polvo escuro, membros musculares, dragão reclinado, o dinossauro, aranha enorme, o monstro encantado. Em 1953, António Estei Balgueiro publicou a cantante de Algarobo, Alboilo, que tornou famosa a árvore também o próprio poeta. É um ótimo poema pelos melhores argentinos. Seu autor mereceu o elogio de Borges, que gostava de temas crioulos relacionados a suas origens, mas que sempre fobava bastante empoderar poetas. Bem, seguimos na cidade de Merlo, e agora estamos com o algarrobo abuelo, o algarrobo de los agüero. Este algarrobo tem mais de 1200 anos. Alboi incrível. Algueiro também pertencia à linhagem crioula antiga e, como dizemos, na propriedade ancestral de sua família. A árvore histórica cresceu por séculos. Uma árvore de rei. Uma única árvore. A árvore. Ele, que era um homem de amigos e de reuniões de violão e vinho, também gostava de viajar sozinho naquela área assombreada pelos grandes galhos e povoada por pássaros. E ele terá tido longas conversas com ele e seu amigo vegetal. Sofreu perseguições políticas, mas conheceu um bom reconhecimento de seu trabalho. Algo não tão frequente nos poetas. Estava se movendo para contar a terra, a sua natureza e história. profundamente, ele morreu em 1970 e a casa de sua família é perto da árvore colonial, com galerias, um cistema, lembrança e agora é um museu. e aí Olá, gente. Hoje estamos na Vicha General Begrano, aqui na província de Córdoba onde faz cerveja artesanal olha só esse barril de cerveja estamos agora numa praça aqui cercada por floresta Riacho, a cerca de 89 quilômetros ao sul da capital de Córdoba está a vice-general Begrano esta comunidade montonhosa nasceu na combinação de tradições do povo nativo e imigrante principalmente alemães hoje é uma das atrações turísticas mais importantes da província no momento da visita observa suas principais celebrações em outubro o festival de cerveja invade sua termosfera cosmolita pessoas de todas as partes do mundo compartilham uma das três maiores Octobus Fest do mundo a primeira na Alemanha a segunda no Brasil um plano completo além de suas festividades durante todo o ano você pode passear em um ambiente natural e puro você também pode visitar seus museus subir até um ponto de vista obter vista panorâmica de 360 graus ao mesmo tempo seus restaurantes casa de chá café não pode passar despercebidos seus pratos da Europa Central cerveja e bolos artesanais General Pelgrano nasceu de um projeto agrícola alemã portanto sua aparência como uma vila alpina que lhe dá telar do jardim florido de um uso de madeira abundante sua disposição territorial estratégica permite aos turistas passear e caminhar por diferentes espaços típica cerveceria artesanal aqui na vila General Pelgrano o mirador de la vila é alguma alternativa que a cidade montanha oferece um outro dia divertido com o clima privilegiado iluminando por 300 dias ensolarado o ano permite o desfrute restrito das paisagens intensas da cidade do lá seco e limpo passeio e atividades esportivas com infraestrutura adequada avistamento de flora e fauna são algumas das atrações em termos de turismo alternativos que a vista General Vegana oferece aos amantes do contato com a natureza na vista General Vegana você encontrará cabanas casas de aluguel temporárias e hotéis onde pode ficar e aproveitar todas as atrações da cidade bastante barril de cervejas aqui em vista são dois que lindo que hermoso e de em que em Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.